Amigos da internet, estou de volta com a última parte do vlog sobre o meu aniversário, falando sobre o meu aniversário Até quando a gente não improvisa, a gente acaba às vezes ficando sem palavras Mas aí tem horas que vem da nossa cabeça e tudo que está vindo aqui eu estou falando sem texto O meu aniversário está chegando, daqui a duas semanas O dia 15 de outubro, todo mundo espera, eu espero que seja um dia especial para mim Porque o aniversário é um dia para trazer alegrias, não para, você sabe né, falar de coisas ruins, falar de coisas boas Dia 21 eu espero que os caras lá do Aterro possam jogar um evento do meu aniversário com os 4 primeiros times campeões do mundo Os times brasileiros, Flamengo, São Paulo, Grêmio e Santos Dessa vez é só um time do Rio Porque se eu colocar os 4 times do Rio, o pessoal vai reclamar O pessoal vai falar, não, eu torço para o time A e vou ter que jogar no time B Eu não, dessa vez é diferente Para evitar aborrecimentos Por isso eu peço encarecidamente ao Ivan Córdoba O pessoal do pessoal do Caxinguere E principalmente os caras do Juventude do Aterro Que estão me devendo até hoje O time do São Paulo É, nós somos amigos, mas por favor, vamos jogar pelo São Paulo O Cafu, entendeu Quem tiver apelido de São Paulino, por favor, joga no São Paulo É só isso que eu quero dizer para vocês Então pessoal, eu quero agradecer a todos da imprensa É, que me entrevistaram Fernando Borges É, foi na CBN Vamos começar pelo Maurício Mota Depois foi o Sérgio Pugliese Depois foi o Smigel Depois foi a menina da RedeTV Com o apoio do Daniel Pena Firme Do SBT, grande Daniel Pena Firme Também fez a reportagem do SBT Rio A Isabela e Benito também Grande apresentadora Foi super legal Com os comentários, eu fiquei sem palavras Quando ela comentou sobre o meu trabalho A Camila Greco, da Bandeirantes Grande Camila Greco É, o pessoal da TV Record O pessoal do Fernando Borges O pessoal da Bolevar Filmes A Mariana Cocho O Wellington Félix Também fez um documentário Que já está no YouTube Produzido por ele, ele mesmo em edição É, tô perdendo até a conta O Bruno Formiga, da revista Placar E... Tá sendo bom, né? Falar sobre as reportagens Sobre o que vem por aí E esperamos, quem ainda não fez Que conheça o trabalho do Gavião do Aterro Que conheça, é... O lado alegre da vida Não o lado triste O lado triste, infelizmente É... A gente acaba nascendo com isso Mas o lado alegre Somos nós que temos que conquistar Vamos fazer só mais um break Isso aqui não é problema do John Kleber não Vamos fazer só mais um break Pra gente tomar um copo d'água E voltar pra gente conversar mais aí Até já Obrigado